A criação de abelhas sem ferrão está crescendo. Elas são pequenininhas e nativas do Brasil. Tem muita gente que faz como um hobby, mas tem quem também já está ganhando dinheiro com atividade. E mais do que isso, as espécies ajudam na preservação da natureza e os meios são saborosos e medicinais. As abelhas têm papel fundamental na natureza e sem elas muitos dos alimentos não seriam possíveis. Sem cobrar nada, as abelhas injetam 43 bilhões de reais na agricultura todos os anos. Entre essas aliadas estão as abelhas sem ferrão. Elas pertencem à família Apidae, tribo Meliponine, por isso também chamadas de Meliponíneos. O Felipe é um apaixonado por elas. Descobriu nas abelhas sem ferrão um hobby. O enfermeiro de profissão também é meliponicultor. Bom, eu descobri meio que por acaso na internet, né? Como eu gosto muito de coisas de colônia, de interior, de agricultura, comecei a ver sobre abelhas sem ferrão. Eu falei, bah, quando eu era criança, eu conhecia as jataí, umas amarelinhas lá que o meu pai tinha, né? Mas nunca me interessei. Aí começaram a falar sobre isca, captura de abelha, como é que faz para ter em casa. E nessa época eu estava com um pouco de crise, de ansiedade, quase que síndrome do pânico, tomando medicação. Isso me trazia muita calma, muita paz, me fazia bem. E aí eu comecei a estudar mais, a aprender mais. Fui atrás de literatura de pessoas que já criavam abelhas. Fui atrás de contato de meliponicultores mais antigos, para receber esse primeiro apoio, para poder me informar, me interar bem desse universo. Aí ele comprou a primeira, uma jataí, essa amarelinha bem pequena. E depois seguiu capturando outras. Aqui tem canuto, tubuna, mirim, manduri, e essas maiores, as mandaçaias, que até lembram as apes melífera, ou africanas, na sua forma. E depois ainda aprendeu a dividir os enxames através dos discos de cria, formando novas rainhas. Olha como elas se organizam na caixa. Nós temos aqui, então, a estrutura bastante geoprópolis aqui em volta, que é uma defesa que a abelha traz. Isso deixa o cheiro característico na colmeia. Ela busca resina em árvores, misturado com barro, chamado geoprópolis. Nós temos aqui as lamelas de cera, que são esses pedacinhos de cera aqui, que as abelhas cobrem todo o ninho, para proteger do calor excessivo e do frio excessivo. Então, as abelhas, quando está muito frio, elas cobrem tudo, e quando está muito quente, elas acabam abrindo um pouquinho mais. Dentro estão os discos de cria, e a rainha fica ali dentro, fazendo a postura normalmente. Aqui nós temos potes de mel, alguns em construção, outros já fechados, e mais lá embaixo, a gente tem potes de pólen, que elas estão armazenando. As operárias constroem os discos de cria, colocam alimento larval, notamos aqui que tem um aberto ainda, não foi colocado o alimento larval, e outros fechados. Os que estão operculados, fechados, já tem uma futura abelhinha lá dentro, uma larvinha, que daqui uns 15 dias vai romper, e nascer uma abelhinha. A cena pode até meter um pouco de medo, mas são abelhas sem ferrão. Na verdade, elas têm ferrão, mas foi atrofiado devido a outras habilidades, que elas desenvolveram para se defender. Estima-se que no Brasil, são pelo menos 240 espécies, e aqui no Rio Grande do Sul, são catalogadas 24. E cada uma tem o seu jeito, de se organizar e produzir o mel. Em comum, só o fato de serem colmeias, onde a rainha reproduz, umas limpam, outras coletam, e uma fica de vigia na porta. Umas fazem um canudo para entrar, e lacram ele durante a noite, para se protegerem. Outras deixam uma espécie de barro na entrada. Cada abelha sem ferrão, tem as suas características diferentes. Essa aqui, por exemplo, é uma caixa de mandaçaia, que é nativa do Brasil, e produz um mel com mais teor de água, um mel mais líquido, do que aquelas abelhas africanas, que a gente normalmente está acostumado. Agora, em relação ao sabor, varia conforme a florada, conforme a região, e... É o único, viu? Bem diferente. Tem meios mais doces, como o da jataí, até os mais ácidos, como o da mandaçaia. E quanto menor a abelhinha, mais tempo ela demora para produzir. A jataí leva cerca de um ano, para produzir um quilo e meio, e a mandaçaia, uma semana. Por isso, o preço também é mais elevado. Sai de 120 a 150 reais o litro. Enquanto a abelha africana tem cerca de 80 mil integrantes na colmeia, a sem ferrão tem, em média, 7 mil abelhas. Elas produzem um mel especial, e tem uma missão na natureza. Mostrar, ensinar as pessoas o cuidado, a importância que elas têm hoje para a natureza. Visto que o ser humano, infelizmente, uma grande maioria só pensa em devastar, só pensa em destruir, não tem mais árvores grossas na natureza. E o meliponicultor, hoje, é um meio dessas abelhas ter uma continuidade na vida delas. O Felipe criou um canal no YouTube, chamado Nativas do Tronco, para difundir os conhecimentos. E também nos ensina a como capturar os enxames de forma simples e barata. Por exemplo, eu tenho aqui material de geoprópolis de abelha mandaçaia. Aqui tem resinas, tem própolis que elas colocaram para defender a colônia delas. Eu vou pegar esse material genético aqui da caixa, tirar um pouquinho e colocar num álcool. Deixo nessa garrafinha de álcool macerando aí uns 15 dias, vou coar esse material e vou colocar esse líquido dentro de uma garrafa pet. Aqui dentro eu tenho uma garrafa pet com três folhas de jornal para tornar essa isca mais térmica, não tão quente, não tão fria, dependendo da época do ano. E vou cobrir isso aqui para imitar o oco de uma árvore. Vou escurecer esse oco aqui, essa garrafa, para imitar o oco de uma árvore. Eu coloco um caninho aqui embaixo, um pedacinho de garrafa, para ser o tubo de acesso onde a abelhinha vai entrar. Então a abelha vai... Vou colocar numa árvore, na sombra, uma árvore grossa na sombra, e essa abelha, no período de enxameação, que vai da primavera ao verão, ela vai procurar um novo lugar para ter uma nova colônia, existir uma nova colônia. Então ela pega, acha aqui um local próprio, seguro, leva essa informação para a colônia mãe e aí essas abelhas pegam a princesa e levam para esse novo local e começam a estruturar essa garrafa pet por dentro e uma nova colônia se forma. As abelhas sem ferrão podem ser conciliadas com outras atividades, já que são trabalhadoras e fazem o serviço sozinhas. Só precisam de luz, caixas adequadas para não sentirem frio e aquele carinho do meliponicultor. O meliponicultor hoje é mais do que você cuidar das abelhas, é você receber delas também esse amparo. Hoje eu moro na cidade, mas me lembra muito o interior e isso me traz muita calma, muita paz, muita alegria em saber que eu também hoje posso levar isso para mais pessoas, esse conhecimento. Então isso mexe muito comigo, me deixa muito satisfeito. até a próxima. E aí 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 Obrigado.